Tenha paciência a perfeição de Deus em nossa vida acontece pelas nossas esperas e não pelas urgências dos nossos corações caminho devagar a pressa te faz possuir o que não é para ser em sua vida e ao invés de trazer alegria paz só te trará tristeza e frustração não duvide a dúvida te tira da direção te cobre de incertezas paralisa a fé e não te permite enxergar o trabalhar de Deus em nada viva cada dia o seu dia aproveitando cada oportunidade que Deus te dá e agradecendo a ele pelo milagre da vida e pelo privilégio da sua presença em cada passo em cada situação que o Senhor nos elimine um grande abraço compartilhe com as pessoas que você gosta foi mais um recado de até o próximo tchau 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 tchau